Pessoal iniciando mais um desfile natalino, primeiro desfile do Encantos de Natal 2024 aqui na cidade de Garanhuns. Aí hoje é o primeiro desfile, tá sendo aqui na Avenida Rui Barbosa. Hoje é domingo. Tudo em seu coração, faz esforçar, e tudo de nossa paixão, assim que ouvir a luz, como linda é que a voz, a cidade com a sensacional, contigo, em cantos do Carvalho. Nunca duvidava. Vim a conhecer o mundo de imaginação. Olha em mim você, cheia de amor seu coração. Vim a ser o menino Jesus, o amor de Deus nos conduz. Vim a ser igual, vim a ser igual. Em cantos de Natal. Em cantos de Natal. Em cantos de Natal. Vim a ser igual, vim a ser igual, vim a ser igual, vim a ser igual. Papai Noel, vê se você tem a felicidade. Vim a ser igual, vim a ser igual. 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 Boa noite. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem todos com Deus.